E aí, Chitão? E aí, meu velho? Vamos fazer propaganda pra você aqui, ó. Essa eu imitei, hein, Renato? Vou copiar o C, hein? Quero ver se você devia dar onde é essa peça, hein, velho? Eu não vou contar, não pode contar pra galera. Isso aqui tem que ficar em set chaves pra gente. Ó, vou mostrar aqui, ó. Chitão é o cara que vai fazer as ligações dos leds pra mim, tanto na dianteira aqui, quanto se nós for fazer mais alguma coisa de ligação lá. Ó. Certinho o tamanho do ledzinho, dos botãozinhos aqui, ó. Então, nós vamos testar aqui, ele vai fazer a ligaçãozinha do led ali, pra nós ver como vai ficar. Vê como vai ficar a ligação. Se ficar feio, é sua culpa, velho. É nóis. Ai, 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 furadeira na mão do rapaz desse. Vai. Qualquer um. Vamos testar no do meio aí pra ver, ó. Se ficar feio, é culpa sua, velho. Vai ficar da hora, velho. Vê aí, ó. O tanto que passa... Vai ficar passar a lama. Você tem broca maior, hein? A gente também. O cara é o bichão mesmo, hein, velho. Você é o bichão mesmo, hein, doido. O cara anda com ferramenta e tudo na moto, com oficina na moto aqui, ó. Aí, rapaziada, quem precisar de socorro elétrico aí, ó. Tudo essas gambiarras aqui, ó. Tô brincando, né? Gambiarra não. Tudo trampo de elétrica. Ele atende domicílio, cara. Isso aí facilita muito hoje em dia, né, Chitão? Isso aí, né? Ele tem oficina própria e a maior parte dele é tempo correndo atrás da galera na rua. Coisa que a gente aqui não tem isso. Aqui em Laranjal mesmo não tem. Ele é da cidade vizinha aqui. E pra gente, ele necessita muito de trampo desse, porque... Pô, como é que eu vou levar esse carro lá pra um cara eletricista? Pra poder correr atrás? Não dá. Então, né? Corre atrás do Chitão, ó. A gente vai lá e... Daí vem aqui e pega atrás da oficina móvel dele aí. E se não tem aqui, corre atrás, vem, traz e se vir nos 30, ó. Vai fazer funcionar aqui os ledzinhos. É isso aí, mano. Tô ficando cego com essa lampadinha. Olha, a lampadinha é forte, mano. Cega a gente, mano. Quer abrir um pouquinho? Ó. Cara. Ó, o que é legal, rapaziada, é que é o seguinte. Ela não clareia, entendeu? Ela só dá o brilho pra mostrar que tem a lampadinha, ó. Tá vendo aí, ó. Tira o led por dentro lá pra ver a diferença. Olha lá, ó. Põe o led. Olha lá, ó. Agora tira a lente. Olha a diferença que dá, ó. Isso que a gente não encaixou ele direito no lugar, né? Porque daí, tipo assim, aqui na câmera vocês não vão ver direito. Se não tivesse como se fosse uma lente de farol aqui, não ia ficar legal. E aí, o Chitão teve a ideia de fazer essa lentezinha aí, que é de uma... É de uma... Alguma máquina, não sei do que que é. Que eu não vou contar pra vocês, senão vocês vão fazer também, hein. É isso aí, então... Ó, agora você pode estar aprovado o serviço aí. Agora você tem que correr atrás do restante pra nós finalizar, ó. São cinco pra cá e cinco pra lá, ó. Isso aí. Feito. É, rapaziada. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai montar essa suspensãozinha que chegou aqui. Valeu aí pela parceria. Black Springs que forneceu as molas e as roscas. O Felipe da Moticar que fez toda a parte de amortecedor. E o Carlinho já tá montando aqui, ó. Olha lá. Vamos ver como é que vai ficar. E aí a gente vai fazer o finalmente dos apliques. A gente vai encerrar esse vídeo agora aqui. A gente vai terminar todos os detalhes que faltou aqui. Se o Carlinho não quebrar ali, que ele acabou de enroscar a perna. A gente vai terminar agora esses apliques. É, que já estão prontos. Só vai faltar uns detalhezinhos. A gente vai encerrar o vídeo aqui. Terminando os apliques, fazendo as buchas daqui. Certo? Fazendo todas as buchinhas fixação agora com um parafuso de inox. E toda a fixação da saia. Então a gente vai fazer essa fixação dessas peças agora. Definitivamente. Todas essas partes de fixação. E a gente vai encerrar esse vídeo hoje. Terminando essa parte. Porque daqui pra frente. Agora o carro vai lá pra... Na verdade eu acho que o carro vai continuar aqui. O pessoal vai vir aqui. Pra fazer todo o arremate final pra pintura. O que que é galera? Eu vou explicar melhor pra vocês. Qual que é o problema de fibra? Quando foi feito esse molde. O molde foi tirado... Não foi muito legal. Feita a peça do molde. Então quando você tira as peças. Vou mostrar bem o detalhe. Talvez em vídeo vocês não vejam. Vocês estão vendo que elas tem uns ondulados aqui. Certo? Esses ondulados quando pintam aparece. Então vai ter que corrigir todos esses ondulados aqui. Antes de pintar. A peça bruta está pronta. Tem bastante detalhezinhos em cantos assim. Vocês vão ver aqui. Que está faltando o trato final. Mas isso sai do próprio molde. Então essas correções. Esses detalhes que faltaram. Está vendo os cantos aqui que estão cortados. Está vendo? Esses detalhes aqui. Está vendo aqui? Tudo isso tem que ser tirado antes da pintura. Está vendo os detalhes que quebram quando destaca. Então essas... Aqui se vocês olharem por baixo. Tem uma frestazinha. Está vendo? Por quê? Porque como esse carro aqui. Os faróis estavam sem suporte. Dá diferença. Então a gente vai corrigir as imperfeições dessa no carro. Certo? Então assim... Essa parte que é a parte que demora um pouco. Então por isso que a gente vai finalizar toda essa parte aqui. Tá? Eu vou mostrar mais detalhado para vocês como ficou. E aí a gente vai só fazer nessa semana que vai vir agora. Só essa finalização da pintura. Porém a gente não tem que fazer mais nada de adaptação de peça. Então é isso rapaziada. Acompanha aí. Nesse vídeo aqui a gente vai finalizar esses detalhes aí. De fixação. E depois vocês vão acompanhar no segundo vídeo. Toda a parte de finalização para pintura e pintando. Bom rapaziada. Acabamos de fixar a suspensão no lugar. Agora a gente vai abaixar. Para ver como é que vai ficar em questão de design pela lateral do carro aqui. Com o carro no chão é muito mais fácil de a gente definir as coisas. Então vamos baixar ele já. Para poder ver como vai ficar. Muito bom. Será que é como é que é? Ó, tá tudo gravado aqui ó. Sai voz também? Não, não. Só filma. Não vou falar em língua de sinais. Despirar até o trouxa. Rapaziada, estamos finalmente aqui para terminar o carro. E no meio do caminho recebi uma visita dos grandes Renatinho lá da retífica de motores. Lucão, William. Oi galera. Para quem acompanhou aquela vez a gente montando lá o motor do meu carro. Foi na retífica lá que eu mostrei um pouco para vocês. E hoje eles vieram trazer peça e levar o quê? Foram levar o meu 1J lá que explodiu aquela vez lá. Vamos montar de novo. Vocês vão ter que dar um trato ali. O cabeçote estragou. Agradecer o Japa da Speed também que me deu as pecinhas lá. Para o cabeçote que faltou. Cara, suas mãos cara. Pelo amor de Deus hein. E ó, posso ir lá gravar o vídeo quando a gente for montar o motor? Não sei se eu não. Então tá bom. Então vai acompanhando o restante dos vídeos aí. Que a gente vai estar lá na retífica deles. Acompanhando. Vocês vão acompanhar toda a montagem do 1J nosso que quebrou lá. E é o seguinte. Tá aqui embaixo na descrição. Quem precisar de retífica galera, super indico. Falou em performance. Pode levar lá. Original, sem palavras né. Se mexe com performance, imagina o original né. Então, quando precisar de retífica aí ó. Pode dar um toque. Se usar meu nome lá vai ganhar um descontão. Não vale cobrar mais caro hein. Então é isso aí. Aproveitando aqui que os caras vieram fazer a visita. Vamos frizzar aqui ó. Tamo junto. Já. Ó. 10 mil de patrocínio já hein. E os dois ali. Sana pára. E a equipe Médicos né. Rica tribe Médicos. Corta. Vamos mostrar um pouquinho aqui do finalmente aqui. É Renato. Esse carro ficou muito louco mano. Velho. Eu não sei vocês rapaziada. Mas esse carro ficou muito o top. Bem louco. Olha. Não sei se. Parece que tá meio escuro aí Maia. Agora sim. Olha isso cara. Imagina a hora que tiver pintado com as rodas. Olha o aplique lateral. Vem. Faz um detalhe aqui. Sobe a aleta. E complementa a peça aqui ó. Mano. Suspensão ficou na regulagem do meio. Ficou muito top. Esse carro vai ficar animal. Só que aí galera. Que eu tava explicando pra vocês. Essa parte tá finalizada. Os dois lados ó. Deixa eu olhar do outro lado. A gente vai fazer esse detalhezinho aqui no farol também. Que vai deixar a frente mais braba. Ó. Desse lado também tem o lipezinho aqui ó. Aqui também tem esse lipezinho fazendo a volta aqui. Né. Detalhezinho. Os amortecedorzinho na frente. Ficou muito top mano. Desse lado aqui mesma coisa. Vem toda a parte aqui. Faz o mesmo desenho. O complemento do body kit. E o para-choque traseiro. Que a gente vai fazer na hora de pintar. Uns apliquezinhos lá. Porém a gente vai fazer todas as coisas. Agora o carro tá pronto. Com a suspensão tudo no lugar. A altura definida. E aí agora a gente vai fazer. Vai vir o funileiro. Que é o Tiagão. E vai vir o Rogério. Pra fazer todo. Essas. Consertar todas essas diferenças. Pra poder fazer a pintura. Então o carro ficou pronto. Nessa parte. Porém tem mais uns detalhezinhos. Que vocês não vão ver agora. Que eu não vou mostrar. Vai ser mais umas besteirinhas. Que vai dar mais um. Um toque especial no carro. Que vai ficar muito louco. Então aqui já tá. Bem. Bem. Tá um spoiler muito bem. Detalhado pra vocês. E aí vocês vão acompanhar. Na entrega do carro. Fazendo a pintura. E entregando o carro pro Renato. Outra coisa rapaziada. Que a gente vai fazer agora. É acertar essa traseira aqui ó. Já tá correta. Esse desenho da volta. Da roda aqui ó. Esse é um detalhe. Que aparece bastante. Agora que a gente fixou tudo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Essa volta aqui da. Da roda aqui ó. Essa desenho aqui ó. Que faz esse arco aqui. Tem que ser muito bem feito. Pra não ter problema. Com. Com o design. Na hora que olhar o carro de lado. E outra. Falta. Umas rodas muito maiores. Pra ficar bem mais legal aí. Bom rapaziada. Então é isso. O vídeo de hoje. Vocês vão ficar. Com. Essa parte. Do. Finalização do carro do Renato Garcia. Agora é somente a parte de pintura. Tá. Esses acabamentos que eu expliquei pra vocês. E vocês vão assistir. O próximo vídeo. Vai ser. Pintando. Pintando e entregando o carro pro Renato. E aí a gente vai ver qual vai ser a reação dele. Ver pessoalmente o carro. Do jeito que a gente vai deixar. Inclusive. A gente vai fazer mais uns detalhezinhos. Que eu não vou mostrar agora. Que vai ser. O que eu não falei agora. Vai ser um. Um top especial no carro. Que vai ficar de surpresa pra vocês aí. Então é isso rapaziada. Valeu por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like. Comenta. Compartilha. E é isso aí. Tamo junto. Bora pro próximo vídeo. Tchau.